Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Olá, sou Josiane Lopes, profissional de Educação Física, convidada do programa Bem Viver dessa semana. Falaremos sobre atividade física na pandemia de coronavírus. Hoje vamos falar sobre atividade física nos tempos de pandemia de coronavírus. Praticar atividade física é essencial para a saúde mental e física das pessoas e auxilia também no aumento do sistema imunológico. São inúmeros os benefícios que a atividade física traz para as pessoas. Dentre elas, a diminuição do acúmulo de gordura no corpo, a diminuição de açúcares no sangue, a diminuição de riscos de acidentes cardiovasculares, assim como estresse, depressão, dentre outros. Temos diversas formas de se exercitar em casa. Dentre elas, brincadeiras com as crianças, dançar, exercícios com o próprio peso do corpo, atividades de vidas diárias, domésticas mesmo, de subir escada, de limpar mais o chão. E legal também é vocês irem para uma área que possa estar aberta e que seja segura para que você possa fazer isso diante do sol. Pessoas do grupo de risco devem exercitar fisicamente e estar ativas, pois como elas já têm alguma patologia existente, é necessário que elas façam atividade física para aumentar o seu sistema imunológico. Para a prática de atividades esportivas, é necessário analisar dois fatores. Um, se o esporte é feito ao ar livre ou se ele é de contato. Ambos, é necessário que se mantenha uma certa distância. Mas, no momento, é necessário que se evite a aglomeração e este contato físico. Para quem não tem acessórios para fazer exercício físico em casa, podemos usar o peso do corpo, garrafas pés cheias de água, ou areia, ou os dois juntos. Podemos também usar toalha, elásticos, almofadas, degraus, subir escadas, descer escadas. São muitas coisas a se fazer. É só usar a criatividade. As pessoas que gostam de se exercitar ao ar livre, é necessário que elas saiam com as suas máscaras, com álcool gel em mão, se possível, e tenham distanciamento entre as pessoas. A OMS, ela preconiza que as pessoas, se forem caminhar, mantém pelo menos dois metros de distância uma da outra. Se for correr, que ela mantenha dez metros uma da outra. E se for andar de bicicleta, que ela mantém vinte metros de distância umas das outras. Aquelas pessoas que não gostam do ambiente de academia e é próprio das repetições dos exercícios, elas podem fazer atividade de dançar. Dançar, ela é democrática, pode trabalhar o corpo inteiro e também pode ser praticada com as crianças, com os avós e até mesmo sozinha. A melhor atividade física é aquela que você se adapta melhor. Não importa se é de força, se é aeróbica, se é dança, se é brincadeira. O que importa é você não ficar parado. Para aquelas pessoas que estão retornando à academia, é necessário que elas não esqueçam as suas máscaras, tenham o álcool em gel em mãos, tenham o distanciamento das pessoas de até dois metros, e higienize todos os aparelhos que ela for usar. Agora vamos por um breve intervalo e já voltamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Estamos de volta com o programa Bem Viver desta semana, com o assunto atividade física na pandemia de coronavírus. A máscara está sendo um acessório muito utilizado hoje em dia. No momento que você for fazer atividade física, existem pessoas que se adaptam bem e tem aquelas que não se adaptam, se sentindo sufocadas, abafadas. Quando você for fazer um exercício e que a intensidade for um pouco maior, é provável que você sinta um pouco mais de abafamento. Então, a gente pede para que a pessoa diminua a intensidade ou até mesmo tire a máscara e cesse o exercício. Neste novo cenário que estamos vivendo com o coronavírus, muitas pessoas começaram a perceber que a atividade física está sendo um grande aliado ao combate às doenças que são pré-requisitos do coronavírus. Portanto, muitas delas estão agora fazendo adoção a uma atividade física, criando um hábito para fortalecer o sistema imunológico e também ter os benefícios que a própria atividade física nos oferece. Muitas pessoas estão deixando de tomar água por medo de tirar a máscara. Isso é um erro. A água tem diversos benefícios para nosso corpo. Dentre elas, ajudar a prevenir as infecções de garganta, infecções urinárias e, dentro elas, as infecções virais, que é a do coronavírus. Para aquelas pessoas que tiveram o resultado do coronavírus positivo e são assintomáticas, elas podem continuar fazendo a atividade, mas de uma forma mais branda e isoladas. Para aquelas pessoas que já têm todos os estomas, como febre, tosse ou qualquer outro sintoma, elas devem cessar o exercício imediatamente. Os exercícios para a gente exercitar a mente é meditação, fazer palavras cruzadas, jogos de tabuleiros, ler um livro, aprender um novo instrumento, falar um novo idioma. São várias as possibilidades, só não deixe de fazê-los. Chegamos ao final de mais um programa Bem Viver. Agradeço ao Dr. Sérgio Afonso pelo convite. Até breve. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.